E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Isso é pra você, que é rir de tão foma. A faca tem duas fumes. Cante e amor, minha mãe tem duas gomas. É pra você rir de quê? Na verdade, eu que morro tem pão. Faço a faca e não tenho o pescoço, depois faço a manteiga. A minha mãe ainda não tem mais gomas, só que você sabe que isso se tua. Antes de eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente de rito, por isso que eu digo na função, a sua fé que constrói suas gomas. Então, a decisão que viva um papelão. Viva um papelão, sabe bem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é o prazer com ela, aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu sou o Fernando Henrique, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, palavra pro filho. Tô de pau, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, do setup e do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho. Não, eu não sou sua filha. Sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque você é quem se torna então o maior campeão. Que a hora, hein família, não merece uma palma não, velho. João, João, você que é ganhado, vai reto. Ilusão sua, pensar que você é campeão. Bom, o beat começa. Não tem retrocesso na minha caminhada. E não entendo aqui, esse é meu progresso. Eu vou fazer o JB virar uma piada. Ah, você quer seguir o espaço, nesse espaço. Você se perdeu, Justin, tem certo o jogo. Eu não sigo o passo, se eles tem que ir o meu. Eu tenho a parada, eu construí minha caminhada. Então vou sigo a sua. Quero rimar nada? Você vai morrer aqui nessa rua. Não, eu não vou deixar não. Ele disse que ele não vai deixar não. Ainda bem que eu tô ficando rimando e pra ganhar essa porra do caixão do permissão. Então, agora eu assino sua demissão. Então, agora assino sua rescisão. Porque ele pode estar ao vivo. Agora eu tô rimando ao morto, que ironia que é a transmissão. Então, agora eu bato aqui na sua cara, ô barreto. Mas não importa minha rima, prepare do gueto, que o JP veio. É sem receio, sei que é um conflito. A nota minha cara, a nota minha quebrada. Pra você entender que agora eu tô nessa levada. Você disse que o JP vai virar uma piada igual porigo. Uma piada colocada, vai tomar tapa na cara. Eu não sei. Essa você já mandou. Essa você já mandou. Isso me cansa. Essa você já mandou. Essa você já mandou. E é essa porra que mata minha esperança. JP manda aí uma nova, caralho. Essa que a parada eu fiz no rap improvisado. Eu não quero panfleto. O que eu busco é pra ver com peixes estampados. Com peixes estampados. Agora só vai ter um peixe estendido. Você disse que eu já mandei. Não posso fazer nada, é improviso. Vem na minha mente, meu mano. Mas agora aqui eu vou ter que te responder. Eu não decoro as imagens que mandei. Mas eu não posso falar o mesmo sobre você. E, pode me arrepender que eu mandei. Você me arrepende no velho as escrituras. Ei, corre uma que eu mandei. Eu tô abalando todas as nossas estruturas. Sabe por quê? Que você não tem que proceder? E esse que é meu fundamento. Você é como um Messias velho. Então renova e traga novos fundamentos. O que eu mandei? Eu não entendo porque a fé é só um peito. O que me é que agrada, só que sangue a tua voz. Eu peço o seu peito. Sou desse jeito. Eu a enjeito. Meu amigo, você é dono dos fundamentos. Você não entendeu que o sol foi o profeta. Mas ainda tô habita numa página do Novo Testamento. A página do Novo Testamento. Essa que é a parada. E eu vou ter que te explicar. Eu não volto em terras velhas. A salvação vem toda pessoa que te honrar. Essa que é a parada. Você tá entendendo? Essa é a minha improvisação. Eu nunca vou voltar em terras velhas. Procuro novos territórios. Pessoas que têm salvação. Essa que é a diferença. Quando você mudar de casa. Essa quebrada antiga é uma terra velha. Aí você não vai voltar pra ela. Não se entender, não se ligar. Não quer dizer que não vai voltar pra favela. Por esse motivo eu faço a rima que é aquela. Por esse motivo pra mim você é Nutella. Eu sou Adriano Imperador. Posso fazer história, mas nunca esqueço dela. Você falou que quem respira tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada. Chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé. Eu espero que você pense. Vem cá já tá correndo respirar. Aleve e se cansa. A tarta lugar vence. Só que eu perdi pra sempre respirando. Por isso não mandam que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. Um cante tem um trem com mão. Presta atenção. Porque eu chego elaborando. Meu mano já leio um salmo. Eu tenho trem com mão. Eu tô sempre em pau. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um cerebelo. Conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue se alimentar. Do meu parceiro. Porque quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim não. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho na mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Tem três coração. É igual café. Mas nem tomando café você se expressa. Ei. Tá ligado que eu faço. Só pensar ligado mano que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar. Depois de nossa casa com mim eu tomar uma xícara de chá. Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo. E você tá vendo que o plano tá vazando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Pra ter que me aporte com uma coisa. Hoje eu expresso da meia noite. É pro teu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado que eu faço? É esse rap bem bolado. Expresso da meia noite. Eu tô amizando. Então no meu enterro. Onde vai ter um show lotado. Tem o meu lugar que é um show lotado. Lotadão. Que vai ter um canto deitado. Amassado. E o bravo em cima do caixão. Volta de réquim então. E você é mais negrosão. Não testa a minha fé irmão. Pela boca gordão. Porque essa guia você mandou no Ed é de caderno. Se você subir cima do meu caixão. Aí sim eu borra rapidinho pro inferno. Vai se amassando. Tu é improvisado. Fala nada colado. Isso eu penso. Daniel Real. Tu tá aí pro mundo. Não é mais prato. Garoto Enzo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Onde? Ultimato hein. Quem começa? Barreto no ataque. Prado na resposta. É o último round da noite família. Agora é o último round. É o último round. O último grito. Geral. Vamos pra cima porra. Bora caralho. Vamos embora tio. Vamos, vamos. Lendo França. Aí Barreto. O que é caralho? Só que ela é o saco aí. 26 anos a cultura como eu amo. Essa cultura grita. RIP, 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 RIP. Essa cultura como eu amo. Essa cultura grita em RIP, 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 RIP. 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 Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar. Tô ensina eu tô aqui, um toito pra matar. Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção que é ruim, porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa que é a parada, você perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Sem então passar, não querer nada no presente Você podia ser o futuro, se não tivesse o Prado na frente Porque o seu futuro é pra trás, porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Essa é a parada, então fuma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito é feio, na onde eu moro O que reluz, o que reluz, você vai ficar num zon Espera até ver minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de sabontagem do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalhar de sangue é pra quem avassala a dor Você vai virar com o zon, eu vim pra tocar o terror Confiar o diazol, minha rima é o trapor A sua moral é o trapor, seu preto é uma grama Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebem o sangue, outros derramam Então o derrame vai ser o seu Que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha Derramei seu sangue e fiz um copo pra minha família Que aí você vai ver quem foi que 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 foi Tchau.